Das profundezas amargas do meu âmago, Sem tentar me socorrer, caí. Pobre alma envolta em lamúrias, Na penumbra me zê. Chorei implorando por ajuda, Me negaram a paz que eu siei, Na solidão desconcertante, Minha dor aclamei. Ei, 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 ei Pobre os que desacatam Os que desdenham da dor Que na pandemia descontrolada A renegam sem pudor Como o véu tem a grinalda A rosa tem seus desfios Pessoas nadam de mãos dadas Pregando ódio e rancor Das profundezas amargas do meu âmbito Sem tentar me socorrer, caio Pobre alma envolta em lamúrias Na penumbra me vi Pobre alma envolta em lamúrias Pobre alma envolta em lamúrias Pobre alma envolta em lamúrias